Posso ser capaz de sorrir em meio a todo esse caos, pois nunca estou satisfeito Você cairá, mas se acreditar, antes mesmo de tocar o seu você Asas vão se abrir e vão te levar para um novo céu Você vai ver Você precisa derrubar as portas que vão se fechar E seu poder vai se expandir como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar a força que você vai despertar Seu próprio ser se tornará um resplendor de aura azul Isso é Dragon Ball Super Como que conquistou o fogo que tanto guardou Nunca esteja satisfeito Concentre sua fé em suas próprias mãos E carregue o Kamehameha Vamos Supere o temor Você é um lutador Os limites não vão te vencer E quando menos esperar Ele irá se levantar Mas vai cair Mais uma vez Mais uma vez A diversão só começou Todos os limites vão quebrar Poder total e me libertar A cada vez mais forte estou Melhor vacar enfim chegou Isso é Dragon Ball Super O Deus destruiu Considerarei O Deus destruiu O Deus destruiu Considerarei As portas que vão se fechar E seu poder Vai se partir Como a fúria de um dragão Barreiras não vão segurar A força que você vai despertar Seu próprio ser se tornará Um resplendor de aura azul E ainda não é o fim super Eu irei mais além super Sua Dragon Ball Super Sem nos amar Eu vou surpreender Vim a um novo espaço eu vou Obcecado pelo poder Que eu carrego Em minhas mãos Posso ser capaz de sorrir Em meio a todo esse caos Pois nunca estou satisfeito Você cairá Mas se acreditar Antes mesmo de tocar o chão Você é meu Você é meu Você é meu